Olá meus amores Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, seja bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer um passo a passo diferente para vocês, tá? Eu vim trazer o passo a passo desse acabamento aqui, ó, que o pessoal tá procurando. Olha que lindo! Eu fiz vários modelinhos aqui, várias cores, né? O amarelinho, fiz no azul, fui treinando até conseguir trazer ele mais próximo que o pessoal tava postando nos grupos, tá? Da moça lá do Instagram, e eu fui tentando e consegui fazer assim mais próximo ao dela, tá? Não ficou igual, mas ficou bem parecido. Postei nos grupos, o pessoal me pediu passo a passo e vim trazer para vocês. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo as parcerias do canal, super indico e recomendo. Vou deixar o link aí do meu grupo do Facebook, já tá faltando pouco pra mim atingir os 30 mil inscritos. E em breve vou fazer o desafio lá, tá? Com 3 prêmios, vai ter 3 ganhadoras. Então, já corre lá e já solicita sua entrada no grupo. Vamos lá? A gente vai dobrar 3 dobrinhas. Fez as 3 dobrinhas? A gente vai selar essas pontas. Com essa parte aberta por cima, a gente vai rodar aqui até o final. Ó, rodou, vocês vão vir aqui, vamos segurar firme aqui, ó. E vão passar isso aqui por dentro. Aí, o que segurou e puxou, ó, já formou aqui. Só a gente girando aqui e ajeitando. E já formou aqui a nossa rosinha, tá vendo, pessoal? Muito simples, muito fácil. Não é difícil, tá? E foi o máximo parecido que eu consegui. Eu vou dar uma desmanchadinha aqui e puxar mais um pouquinho. Ó, o mais aproximado que eu consegui fazer da moça lá do Facebook. Facebook não, do Instagram, né, que o pessoal postou nos grupos. Olha que lindo que fica. Olha, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? Vou colocar algumas aqui na minha mão pra vocês verem. O primeiro que eu fiz foi o rosa. Esse aqui. Olha aqui, gente. O neon, ele destaca bastante, né? O azul. Olha esse aqui, que lindo que ficou, né, pessoal? Cada um mais lindo que o outro. É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.